E aí, meus velhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje iremos falar de um produtinho, gente, maravilhoso, que tá aí no mercado, que sempre que eu toco nessa marca, gente, essa marca, assim, é maravilhosa, que é o produtinho da Vela, gente, o produto pra hidratar o seu cabelinho. Mas antes desse vídeo começar, já se inscreve no canal, ativa as notificações porque a gente tá rumo aos mil inscritos e já se segue aqui nas redes sociais. Se você não me segue, vai lá que eu vou ficar esperando. Já foi, então simbora pra mais um vídeo. E hoje eu vou falar desse produtinho aqui da Vela, gente, que ele é maravilhoso, ele é um sucesso aí no mercado em relação à hidratação. Ah, Esté, o que é esse produto? Esse produtinho aqui da Vela é dessa linha Oil Reflection. Inclusive, eu já mostrei aqui outro vídeo da Vela, de um produto de nutrição, o como é maravilhoso, gente. Vale a pena assistir. No final desse vídeo, assiste, que assim, é maravilhoso também. Esse produtinho aqui é um shampoo e uma máscara, que eu resolvi pegar dessa vez, no outro vídeo eu peguei um shampoo e um condicionador. Mas, pra quem não sabe, todos os produtos da Vela, que são máscaras, eles servem também como condicionador, tá bem? Então, você pode pegar, ao invés do shampoo e condicionador, igual eu peguei do outro produtinho da Nutri-Reach de nutrição, eu peguei, né, o shampoo e a máscara, que ela também tem a função condicionante. E esse produtinho aqui eu adquiri na loja Bela Ferraz, gente. E vocês têm código de desconto. Agora temos código de desconto nessa loja. A gente tá ficando famosa na Taquara. Eu comprei na Bela Ferraz da Taquara, vocês têm um código de desconto. Esse é o voucher, é só você apresentar na loja que você vai garantir o seu cupom de desconto. Então, vamos lá. Esse shampoo e esse condicionador, ele é um produto pra hidratação. Che, pra que serve a hidratação? A hidratação serve pra repor a água dos seus cabelos e os nutrientes que são perdidos no nosso dia a dia. Ela previne o frizz, ela ajuda a revitalizar o seu cabelo, dá uma flexibilidade, uma maleabilidade melhor no seu cabelo, evitando o quê? A quebra do seu cabelo, ela previne o ressecamento. Porque se o seu cabelo, ele tá, né, sempre hidratado, ele não vai ter essa questão, né, do ressecamento. Hoje a gente vai testar junto esse produtinho maravilhoso, gente. Olha, a textura dele e o cheiro, vocês não estão entendendo, é sensacional, gente. Esse produtinho aqui eu testei com vocês no outro vídeo, que é o Invicto Nutri-Reach da Bela, que ele serve pra nutrição. Ele tem a proposta diferente do outro, que é a hidratação, que é repor a água, né, os nutrientes. Esse daqui é uma nutrição profunda. Então, assim, vale a pena vocês assistirem esse vídeo, que ele é maravilhoso. Eu resolvi pegar diferente, na mesma loja, né, da Bela Ferraz, pra poder mostrar pra vocês, né, a máscara, a textura da máscara, se é diferente do cabelo, qual é, né, o resultado. E, gente, assim, esses produtinhos aqui valem muito, muito, muito a pena. Então, fica até o final desse vídeo, pra você não perder nenhuma dica. E vamos lá pro chuveiro, pra gente aplicar nesse cabelinho aqui. Pronto, molhei. E aí, gente, eu venho com esse produtinho aqui, né, da Bela, que eu mostrei pra vocês, ó. Ele tem o pump assim. E aí, a textura deles, ó, vocês vão ver aqui comigo, é transparente, tá vendo, ó. Esse shampoo, ele limpa profundamente, ele é com extrato de chá branco, aqui na embalagem diz, né, que ele tem esse extrato. Então, vamos aplicar. Lembrando, gente, eu sempre coloco nas duas mãos e eu vou fazendo movimentos circulares sem agressividade, gente, porque é um momento agora do banho que a sua raiz não é que ela fique fraca, mas ela fica sensível. E aí, se você faz assim com força, é capaz de você, né, arrebentar o seu cabelinho. Então, vamos lá. Isso daqui não é, né, pra você esfregar como se você estivesse coçando a sua perna. Isso daqui é pra você ir limpando, tá vendo, o seu corinho cabeludo e fazendo aos pouquinhos, tá vendo, gente? Vai limpando. O shampoo, ele é pra limpar o cor do cabeludo. Então, não tem necessidade de você passar shampoo nas pontas, porque isso vai fazer com que o seu cabelo fique ressecado. ressecado, porque naturalmente as pontas, elas já são ressecadas. Então, quando você passa o shampoo aqui, piora ainda mais a situação. O shampoo, ele é pra limpar o couro cabeludo. Então, vou limpando o couro cabeludo, fazendo movimentos circulares e limpando tudinho. E aí, o que acontece? Quando já tô com o produto aqui com o cabelo, naturalmente, conforme você vai passar o shampoo aqui, naturalmente, o que tá aqui, ele vai passar aqui no seu cabelo, limpando também o seu cabelo. Não tem necessidade de você pegar o produto e esfregar aqui. Isso vai danificar o seu cabelo, tá bem? Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com a máscara, que também tem a função, né, condicionante, como eu falei com vocês. Essa máscara também tem extrato de chá branco e tem óleo de camélia. Então, você imagina, gente, o resultado que isso daqui vai dar no seu cabelo. Vou abrir aqui pra vocês verem. O cheiro, gente, é surreal o cheiro. E ó, olha como é que ela é, gente. O certo, que eu já ouvi falar em outros canais, gente, se eu tiver errado, me corrija, é você pegar com uma espatulazinha, porque você, às vezes, pode estar com a mão suja, enfiar aqui e contaminar o produto. Então, ó, essa é a espatulazinha que eu vou pegar, tá vendo? Vou pegar uma camada generosa, tá vendo? Acho que não tem nem necessidade disso tudo. Peguei essa camada, ó, olha a textura dele. Ele é bem denso, né, a textura dele. Ó, já peguei aqui a camada generosa. Gente, o cheiro é maravilhoso. Eu vou esfregar na minha mão, tá vendo? E aí eu venho aplicando em todo o meu cabelinho, principalmente nessa parte aqui de baixo, que é a parte onde mais, né, é danificada, que acaba ficando mais ressecada mesmo no nosso dia a dia. Pra repor todo, né, toda a água que tem no cabelo e os nutrientes também, gente. Então, esse produtinho é maravilhoso, tá bem? E tem a função diferente do Nutrimit. Não é a mesma função. Uma é pra hidratar, outra é pra nutrir. E ainda tem outro produtinho que é a reconstrução, que é pra reconstruir profundamente, que serve mais pras pessoas que fizeram procedimentos químicos, danificaram muitos cabelos. Então, no meu caso, como eu não tenho, né, nada no meu cabelo, assim, eu faço somente a exoplastia, eu fico nesses dois produtinhos, não tem necessidade. Porque se você também usar muito esses produtos, eles podem também, o excesso faz mal também no seu cabelo. Eu vou deixar aí, mais ou menos, uns cinco minutinhos ele aqui no meu cabelo e vou remover. Produtinho removido, ó, vou tirar o excesso de água com calma do meu cabelo, sem imprensar o seu cabelo também, né, pra você amassar o seu cabelo. É com calma, com delicadeza. Agora vamos secar o nosso cabelinho. Agora vamos pentear esse cabelítio. Cabelinho, gente. Pentear esse cabelinho. Eu sempre gosto de dividir ele no meio, ó. Antes de secar o cabelinho, eu gosto de usar esse protetor térmico da vela, gente, que ele é muito, muito bom. Inclusive, eu mal comprei ele lá na Bela Ferraz e ele já tá na metade, que eu uso muito, muito mesmo. Então, é, eu vou dar dois bumpizinhos nele, ó. Ele é super cheiroso, tá vendo a textura dele? Aí eu esfrego assim na mão e vou passando no cabelinho. Que ele oferece essa proteção térmica, que é a proteção contra a quentura, né? E uma dica que eu vou dar pra vocês. Gente, toda vez que eu vou secar meu cabelo, eu dou essa dica aqui maravilhosa pra vocês. Qual é a dica, o truque pra você secar o seu cabelo e ele secar assim maravilhosamente bem? É você começar ele secando no quente e no final secar ele no frio, que ele vai dar um brilho assim maravilhoso. Até, gente, com prata. É assim, quando você lava prata, você lava com sabonete neutro e depois dá um jato de quente e depois frio. Gente, fica um brilho assim maravilhoso. E olha o resultado desse cabelinho, gente. Super macio, super sedoso, hidratado. Olha isso, ó. Gente, ó. Olha como é que ele tá. Meio resultado. Esse foi o resultado aqui com vocês, sem falar o cheiro, gente. Parece até que eu tô com aqueles perfumes importados, ó. Super hidratado o cabelo, ó. Super brilhoso. Vale muito a pena você comprar esse produtinho da Vela. Super testado e aprovado. Minha nota é 10 barra 10, gente. Porque ele realmente supre aquilo que você, né, precisa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, mandar esse vídeo aqui pra várias pessoas e assistir aquele vídeo das diquinhas que eu dou aqui nesse canal pro seu cabelinho ficar forte, hidratado e revitalizado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.